Primeiro você pega o violão aqui, pega o violão, tá vendo aqui o violão, ó, ó o violão Aqui ó, aí depois você olha aqui a cifra aqui ó A cifra Aí é o seguinte Vamos fazer uma música aqui, eu e você, você e eu Aí você não sabe cantar aqui, você não sabe cantar, a cifra tá aqui ó Aí eu vou cantar aqui com você Olha lá, a letra da música aqui ó Então, aí eu vou cantar com você Belezinha, vamos cantar nós dois aqui ó Vou te ensinar como é que canta aqui ó Descer aqui no começo, aqui, vamos colocar aqui no começo ó Olha lá o começo, olha lá ó A música lá ó, dá pra ver aí agora a música é aqui ó Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o violão Aí, aí você vai cantar comigo, olha lá ó A música é o nome da música é Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Então é assim que canta, tá vendo? Aí ó, você pega o violão, você tá vendo que meu violão aqui ó Vou tirar essa cadeira aqui que tá me estrovando Aí, essa cadeira que tá me estrovando Então aí ó, você senta na mesa Pega o violão, vamos pegar aqui na outra mesinha aqui ó Aí você canta comigo ó É assim que canta, é assim que toca ó Ah, você vai tocar o violão, não é pandeiro não né Ó, dá licença menino Aí ó, aí você toca assim ó Com o violão sem coisa E o violão perdeu as cordas Aí o violão tá sem corda Aí eu vou cantar a música pra você Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá E tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Chorará E chorará E chorará Aqui a letra da música tá aqui ó Vou virar mais pra cá pra você ver a letra da música Que era ó Ô, para de barulho aí menino Para com isso aí, para de briga Eu tô aqui ó Vocês estão brigando aí ó Para com isso aí menino ó Então é assim, tá vendo aí? Tá só uma palinha aqui pra você aqui ó Que é o meu violão aqui? Laga o violão menino Então canta comigo aí você agora aí Vai Vai Olha lá ó Descerá sobre... Eu tenho que ver a letra da música né Se não... a letra da música aqui ó Vai lemar Vai lemar Vai lemar Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá E tua alma viverá Teu Espírito renovará Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará E chorará Não é toque screen não viu Aqui não é toque screen não viu Aqui não é toque screen não Que você toca e sobe pra tela assim não ó Aqui não é toque screen né Olha lá E chorará E chorará E saltará De alegria É que a gente vem matando Como é que tá com a viola Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem guiar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem restaurar Vem Espírito Santo Vem guiar Vem guiar Vem Guiar Vem guiar Vem guiar Vem guiar Viu? É assim aí, tá vendo? Vocês falam que não sabem cantar, e eu canto mesmo, ó. Vento, vento do Espírito. Vento do Espírito. Ai, você quer aparecer aí também? Dá licença. Dá mais um pique. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vou aqui, ó. Dá licença, menino. Eu tô gravando. Dá licença. Só pra mexer o lugar. Viu? O telefone não quer dizer...